Música Meu nome é Geraldo, eu sou morador aqui da comunidade há mais de 50 anos e vou mostrar para vocês como é que ficou a reformulação do nosso polio esportivo aqui da comunidade. Aqui, antigamente, antes da reforma, ela não tinha iluminação, às vezes o pessoal corria o risco de se machucar jogando futebol, e hoje já tudo modernizou bastante, a quadra ficou mais ampla, iluminação, a parte aqui de melhoramento dos sanitários, tanto masculino como feminino, teve algumas mudanças no vestiário feminino, com rampa para cadeirante, aqui o banheiro masculino era muito degradado, colocaram de novo o piso, o teto, entendeu? Ficou mais amplo, está muito bom. A obra, a obra está de parabéns, é tudo novo, tudo coisa nova, a comunidade está querendo voltar para cá o mais rápido possível, essa é a primeira parte, seria aqui dentro, a segunda parte é a parte da terceira idade ali do outro lado, que já está para chegar os equipamentos, retomar de novo a parte física, a parte do pessoal se cuidar um pouco mais da saúde, né? Inclusive eu sou um que vou entrar esse ano, já vou ser um dos primeiros junto com a turma, vou ser um dos primeiros da turma. A comunidade sempre teve esse espaço aqui, é bom, mas agora eu acho que é um pouco mais, subiu mais um degrauzinho, né? Inclusive a lateral tem cozinha, tem o quarto para guardar as coisas, para mim está excelente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma